Olá pessoal muito bem-vindo ao canal estamos aqui para mais um vídeo na verdade eu não gosto de gravar vídeo à noite principalmente aqui no Carrefour tá mas eu tô gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês tá tendo algumas mudanças aqui no percurso aqui tá uma é que o circo já tá saindo pessoal ali ó até passar isso aí para vocês já estão desmontando o circo o circo não está em funcionamento mais tá vendo o circo já tá saindo já tá sendo desmontado eu acredito tá que até final de semana vai estar liberado ali já e provavelmente na segunda-feira né ou talvez até no sábado já esteja livre ali mas independente do circo sair eu acredito que o percurso vai continuar é o mesmo porque tá tendo uma obra aqui na frente não tá tendo como seguir em frente tá vou mostrar para vocês aqui então hoje eu tô fazendo esse percurso aqui ó vou pedir a andréia para o carro Andréia Andréia hoje tá treinando aqui valeu Andréia arrebenta aí no percurso hein E aí a gente tá vindo aqui tá tendo essa mudança eu vi aqui agora tá vendo ó tá cercando ali na frente ó Tá vendo fizeram a obra e cercado tudo ali ó freio Andréia então pessoal o cone tá ficando antes aqui ó um pouco antes do que o normal tá vendo antigamente ficava mais para frente um pouquinho tá vendo por conta da obra o pessoal colocou né essa parada obrigatória aqui um pouquinho antes tá então na volta vai ficar um pouquinho mais curta mas mesmo assim tá dando para jogar até a terceira tá só que a terceira já tá entrando um pouco em próximo ali a árvore só pra vocês entenderem olhou aqui ó olhou por dois lados agora a gente vai fazer essa manobra aqui voltando tô deixando passar bastante o cone mesmo tá pra poder jogar tudo ó Tá vendo a obra Então não tá tendo como não queimar a faixa aqui tá vendo pessoal no chão por conta disso acertou o jogo ó acelerou a segunda já tá caindo aqui no portão segunda Andréia acelera terceira pode trocar Andréia tá vendo um pouquinho antes da árvore tá trocando a terceira quase chegando na árvore um pouquinho antes seta já deu trocar a segunda o restante tá a mesma coisa pessoal só tô passando ali né que a volta tá ficou um pouquinho mais curta porque o cruzamento ficou um pouco antes tá e vocês vão se preparando que o circo já tá saindo não sei como é que vai ficar né assim que sair o circo vou tá postando aí botando no canal aí tá um vídeo falando a respeito mas mesmo se o circo sair enquanto aquela obra ele não sair dali o percurso vai continuar a mesma coisa tá do que como está com o circo beleza pessoal então como eu falei não gosto de gravar à noite aqui é o final da prova ponto morto peito de mão e seta desligado mas em função dessa mudança tá aí eu tô mostrando aqui porque eu sei que tem um pessoal que pode estar fazendo alguns alunos podem estar fazendo prova agora essa semana tá tá e já se deparar com essa mudanças em mim entendeu não é nada assim a normal vai continuar a mesma coisa só que a parada obrigatória lá que vocês param de terceira tá um pouquinho antes do que o comum beleza pessoal então uma boa sorte a todos aí que vão fazer prova agora recentemente fiquem atentos que vai dar tudo certo vai dar não já deu falou então abraço a todos aí e até o próximo vídeo valeu andré dá um joinha aí valeu pessoal um abraço